Há um brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem um mapa, da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sacar, ao tentar revelar. Um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela, um grande amor do passado, se transforma em aversão. E os dois lado a lado, ó, ó, e o coração. Não existe saudade mais cortante, que um grande amor ausente. Tudo feito diamante, corta a ilusão da gente. Toca a vida pra frente, fingindo não sofrer. E eu sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer. Um passado de volta, no semblante de mulher. Um passado de volta, muito obrigado. Um passado de volta, muito obrigado. Um passado de volta, muito obrigado.